O que vocês querem que eu fale da Branca de Neve? Eu não sei o que aconteceu com a Branca de Neve. A última vez que eu vi um assunto sobre a Branca de Neve, eu entrei em parafuso porque foi um vídeo da p*** da coisa lá. Do que é? Não queira saber. É, o que que é isso? Não, não queira saber. Uuuuh! Daquela moça da... Opa. Ah, não entendi nada, mano. Passa pra mim. Passa o que você entendeu. Só faz assim. Cara, mas eu entendi. Passa o que você entendeu pra ele. Pra gente ver o Telefone Sem Fio. Salamandra? Não, o que eu vi foi um vídeo da... que eu não queria ter visto, que começaram a mandar no Whatsapp lá da p*** lá. Ah, eu vi Cassandra, você falou. Ah, foi Cassandra no celular. E aí eu fiquei traumatizado. Não, mas será que é sobre isso que não vão ser sete anões? Ah, é? Vão ser sete seres mágicos. Parece que o ator, eu não lembro o nome dele agora, que fez o Tyron. Ah, do Game of Thrones. Ah tá, o Peter Dinklage. É, o Peter Dinklage, é. Ele parece que foi chamado, ele nega e fala, inclusive, pô, não é possível, com a militância que eu fiz esse tempo todo, que tenho cogitado que eu faria um filme desse. Aham. E aí são seis não-anões, ou não... Seis? Não são sete? E um é anão. Ah! E são chamados de séries, são seres mágicos. Não faz sentido. Porque a ideia, a Disney reviu a ideia e ela, de fato, acaba mudando ali a ideia que seja um... não seja mais uma forma de preconceito e tudo mais. Entendi. Mas qual é o preconceito de existirem sete anões? Eu quero entender, tá? Não tô tirando nenhuma conclusão. A pauta dele é que os anões ali, eles são, de alguma forma, colocados como seres místicos, como seres folclóricos e não como pessoas. Ah, entendi. É como se um anão fosse uma fada, ou como se fosse um unicórnio. Ok. É, tem um sentido, né? Tanto que os nomes deles são atributos, tipo Atim, Dunga e não sei o quê. Soneca e eles têm meio que esses... E essa é uma dúvida que eu sempre tive. Soneca, Atim, Mestre, Feliz... Que p*** é Dunga? Que que significa Dunga? Então, o Dunga... O Dunga é... Então, eu sempre tive um problema com isso, porque o Dunga, ele é meio que o totoca da cabeça, né? Isso, é. Então, ele é meio que um capacitismo ali, eu acho. Não tenho certeza. Eu sempre tive essa impressão também. Porque o Dunga é o que tem aquele chapéuzinho roxo e fica tipo... Mas o que é Dunga? É, essa é a dúvida. Será que Dunga é uma expressão... Se ele fosse totoca, beleza. Pô, boa pergunta. O que significa Dunga? Vai ver que na Disney, na original, era totoca. Aí traduziram como Dunga. No Nordeste, é indivíduo corajoso, arrojado, valentão, tá? Pô, é isso aí mesmo, na história. E no Nordeste também, a carta dois de paus em alguns jogos. Dunga. Dunga. Tipo Uno. Não tem aqui o que significa, cara. Não tem mesmo. Bota em inglês. O nome dos sete alunos originais, aí você vai entender o que a Disney quis falar do nome do Dunga. Seven Dwarfs. Eu não lembro o nome do Dunga, inclusive. É Dunga. Você tá falando do técnico da seleção? Grumpy, Sneezy, Doped. Doped. Agora bota aí, o que significa Doped? Doped é o único que usou alguma coisa. É tipo chapado. Então tá longe de seta toca, esse aí é esperto. Doped é literalmente uma gíria pra drogado, inclusive. Mas será que também é uma gíria capacitista ao mesmo tempo? Talvez. Não conheço essa gíria como sendo capacitista, não. Mas pode ser, talvez. Tipo, falar que, ah, he's Doped. Então o Shaquem tomava outro. Dope pode ser legal também, tá? Tipo, he's Dope. Ah, tipo, ele é virado. Ele é massa. É. Mas eu acho que isso é mais moderno, né, esse Dope. Filme de 1942, né? Não, é? Acho que antes. É 30... 28. 1932 no máximo. Pera aí. 30 ou 32? Falei. É final dos anos 20 ou meia de 30? 38. 37. Eu falei, 37. Quase. Ô, como é que é? Na Wikipedia tá 37. Na minha Wikipedia tá 38. Ué, gente. É porque lançaram... No meu WhatsApp tá 32. Lançaram 31 de dezembro. Aí depende de onde é a Wikipedia. E bizarro que a animação ali é sinistra de boa. Pode ser o dia que veio pro Brasil, pô. Pode ser isso, pode ser isso. Mas tá aqui. É uma personagem fictícia do filme da Walt Disney de 1937. Muito velho. Eu tenho um frame original do filme. Caraca. Ah, é. Colecionável, né? Eu tenho um frame... Tipo assim, todos os frames originais... Esse filme, pra quem não sabe, ele foi cada frame dele desenhado, recortado e montado, né? E aí, era colocado numa estrutura de metal que vinha uma câmera em cima e só tirava uma foto. Aí eles remontavam o frame e tal e... E assim, o filme inteiro é feito dessa forma. Com várias camadas. Explica. Isso. E eles botavam uma camadinha em cima da outra pra tentar dar uma noçãozinha de profundidade quando precisava e tal, enfim. E aí, todos esses frames, eles foram meio que indo pro lixo, pegaram fogo... Teve várias coisas que fizeram eles serem excluídos. Porque a Disney nunca imaginou que isso viraria um item de coleção. Ninguém imagina, né? Que alguma coisa vai virar um item de museu. Só pelo trabalho eu guardaria. Os... 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 Os frames foram meio que se perdendo. Tem muito poucos que sobraram e aí eu comprei um, assim. Eu tinha uma venda na loja de relíquias da Disney e eu comprei. É segredo? Como assim? Não, ele falou. O valor? Não, foi 11 mil dólares. Agora... Pô, barato. É, relativamente, né, cara? Não, barato... É, considerando a quantidade de frames que devia ter ali também, né? Exato, mas só que o problema é esse. Sobraram muito poucos. Aham. Sobraram muito poucos frames. Variava o valor? Tipo assim, esse é mais caro porque essa cena é mais uma. Só tinha um. Só tinha um a venda. Você pegou o único que tinha? Só tinha um. Qual era a cena? Qual era o frame? Ah, eu tenho que pegar lá. É um framezinho dela numa janela. Mas só tinha esse. A linda cena da janela. Oi? Não, não, não. Tá só ela na janela. Não tem a bruxa, não. Mas você... Depois a bruxa chega. Pode ser. Logo que a bruxa chega. Não sei se tá... Você veio todos os layers, tipo... O fundo... Ele fica... Não, ele tá dentro de uma coisa de vidro. Ele tá chapadinho então. É. Não, eu digo isso. Então estão os três juntos, né? Porque o desenho, o personagem, ele era feito numa folha transparente. Ah, entendi. O fundo é fixo. Uhum. E aí tem o segundo layer que você falou, que é da profundidade. E tem o layer do personagem. Pra dar movimento, né? É, porque... Pô, imagina redesenhar, o fundo fica parado e o personagem fica se mexendo. É, pra não ter que ficar redesenhando o fundo, é. Não dá, gente. Lógico, lógico. E é genial as técnicas que eles usaram pra época. Absurdo, cara. Que é tipo, o filme é absurdo e é muito bem feito. Sim. Porque era pra ser uma coisa assim, gente, estamos descobrindo animação. Então, vamos entender. Não, assim, uma parada tipo assim, super perfeita. Não, eles inventaram animação. Eles não estavam descobrindo. O que foi? Não inventaram? Não. Quem inventou? Cara, eu acho que o primeiro é de 1800. Ah, porque tinha curtas, é verdade. Não, eles inventaram o longa. É, eles inventaram o longa de animação. Não tinha nenhum longa de animação. Longa, é isso? É. Colorido assim, também tinha antes? Não, tinha, mas era curta. E a própria Disney já tinha curtas. Ela já tinha lançado curtas. Ah, é verdade. Só que o pessoal, tipo assim, não acreditava que alguém assistiria um filme inteiro desenhado. E aí o Walt Disney fala, vão assistir sim. Aí o pessoal falou que não. Então, aí começaram a vir neurologistas falarem na imprensa. Porque o Walt Disney estava avisando todo mundo que ele ia fazer um longa de animação. E aí os neurologistas falando, não podem assistir, porque isso pode causar dano no cérebro, isso pode causar náusea, pode fazer a pessoa ter um monte de coisa. E aí o Walt Disney falou, f***, se alguém vomitar, limpa. E aí, não, ele não falou isso, tá? Pelo amor de Deus. Engenharia contra o TikTok, né? Mas é curioso pensar, os neurologistas estavam certos sobre aquele tipo de... Não. Por que eu tô falando isso? Porque houve, de fato, vocês se lembram disso, no final dos anos 90, um episódio de Pokémon. É, mas não, não tem nada a ver. Mas tem epilepsia. Eu entendo, mas assim, houve um impacto, de fato, fisiológico por causa... Era uma cena que piscava. Sim, tô ligado. Sim, sim, sim. Horígon. É, aí a minha dúvida era se... Porque pra todo um corpo de cientistas virem falar... Mas é isso, a gente viu com a pandemia que cientista... Cientista não, melhor. Desculpa. Médico pode falar muita besteira também. E outra coisa, quem me contou essa história foi um especialista em Disney de fazer tour. Então, assim, eu não duvido que a história seja floreada. Aham, sim, sim. Pra parecer que o Walt Disney é mais inovador do que parece, entendeu? Tipo assim, ele enfrentou a ciência e tudo. Não sei até que ponto isso é verdade, sabe? Mas, de fato, teve relatos falando assim, ó... Não pode assistir um longa de animação. Agora, Mickey... A primeira obra do Mickey é de quando? Fantasia... É... Que é a década de 30, eu acho. Ou 20. Eu acho que o Fantasia... 42 ou 49. Já é 40? Ah, tá. Alguma coisa assim, eu acho. Fantasia... Acho que é a década de 40, sim. Eu boto Fantasia e aparece Fantasia de Mickey pra comprar. Fantasia... 1940. Ah, então tava colado ali, né? Três aninhos de diferença, né? Eu acho que foi o segundo, se eu não me engano. Foi o Branca de Neve e depois foi o Fantasia. Talvez... Eu acho que é isso mesmo. E... Acabou que o Branca de Neve foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Tipo, indicado a vários Oscars. E... Inclusive... Se eu não me... Eu não lembro se foi o Branca de Neve que não foi indicado a Oscar. E depois ele ganhou um prêmio por não ter sido. É isso, né? Ele não é indicado por preconceito da academia, se eu não me engano. Que é tipo, é um filme de desenho indicar o cacete, não sei o que e tal. Não indicam. E aí o sucesso, assim, a pressão popular é tão grande que eles criam pra um outro Oscar um prêmio que é um Oscar grandão e sete pequenininhos. Olha, que eu saiba de animação que concorreu ao Oscar de melhor filme foi A Bela e a Fera, começo dos anos 90. Toy Story 3. E eu não sei se Soul foi também. Releão, pô. Não? Melhor filme? Eu acho que não. Trilha de trilha. Eu acho que foram só esses dois. Toy Story 3 e A Bela e a Fera. Talvez Soul. Mas eu não tenho certeza. É uma boa pergunta, mas eu acho que não. Eu acho que Soul não foi não. Klaus deveria ter ganhado, inclusive. O Oscar de melhor animação. Eu nunca vi Klaus. Muito bom. Tu nunca viu? Não, Pixar. Um filme de Natal da Netflix. Klaus. Cara, ele acabou de inventar. Absurdo. É Klaus e Santa Klaus. Santa Klaus. É absurdo esse filme. É tipo, muito bom. É novo isso? Relativamente. É Netflix, né? Menos de cinco anos, assim. Muito, muito bom. Klaus. Veja. Galera, anota aí. Porque a gente fala sobre coisa aqui de filme. Depois foi mandando um DM. Mosca, vocês falaram sobre uma série que tal... Gente, a gente não lembra. É óbvio que não. Anotem aí. Eu já não lembro qual foi o filme que eu recomendei agora. Não funciona comigo. Tchau, não tem ela. Tchau.